Para aí, maluco! Esse clipe é tipo um clipe que quando eu comecei a zoar o Jesse já chegou e falou assim Mano, você vai zoar com esse cara? Você não faz isso não! Quem gosta de beber cerveja é do interior, gosta desse cara, tá ligado? O nome dele é tipo Shane McGowan, ele é um cara cabuloso, tá ligado? Ele é um amigo do Johnny Depp, sabe? O Jack Sparrow. Tudo gira em torno dele. Então, tipo, você vai ver aqui o cara apresentando a banda e aí você vai realmente ver que as meninas são pagas pra gritar. E daqui a pouco você vai entender por quê. Solta! Para aí, volta aí, volta aí. O que é muito bom é que as meninas... Volta nas meninas gritando aí, ó. Volta, volta, volta e espera. Volta, 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 volta e espera. Mano, as meninas vão começar a gritar, mas repara nessa daqui. Ela tá tipo totalmente desavisada. As meninas pula, grita e ela só faz assim, ó. Ela tá tipo uma... Se liga, solta! É, ela é tipo... Agora volta ali nas meninas dançando que o melhor tem que tá ali, ó. Volta mais um pouco, volta. Aí, olha essa bundinha rebolante. Olha o jogadinho da bundinha, mano. Ela é tipo... Meuzinho, vem. É tipo a jogada da bundinha, tá ligado? Ela faz assim, faz a colar. E repara que aqui, ó... Ela... Você tá em cima da bundinha, mano. Aí... E olha que do lado dela, o lado de lá, tem uma gorda gordona, tá ligado? E a gordona bota a mão na cintura, mas ela não mexe muito. Ela é meio... Ela é meio tipo um criado mudo, tá ligado? Ela é um compacta. A gordinha é tipo um frigobar. Ela tenta mexer, mas ela mexe no todo só. Ela... E agora volta, vamos ver a jogada da bundinha de novo. Sai daí, Magrila. Tá em cima da bundinha. Jogada da bundinha, ó. Solta uma vez pra gente ver. Volta aí, volta aí a bundinha. A bundinha vai... Bundinha magra, né, mano? Mas dá cheio do chacoalho a bundinha, ó. Solta. Ó, para aí. Aqui tá o Shane McGon que eu falei. Daqui ele parece um cara normal, né? Mas calma, vocês vão ver o que vai acontecer. Solta. A música é boa, tá ligado? Para aí. Volta ali no guitarrista, ó. Aí. No outro guitarrista aí. Cadê, cadê, cadê? Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Aí. Cara, esse cara... Ele tem uma chompana na cabeça, tá ligado? Ele pode pegar a chuva. Que a água só cai ao redor, tá ligado? Porque ó, a água cai. E ó o quão longe do corpo ela vai cair. Tá ligado? É tipo um... É bom. Ele tem a cabeça e em shiitake, tá ligado? Shimeji. Solta aí, solta aí. As mira dança. Olha, para aí, volta no cara da gaita. Se liga, fica aí em slow aí, Clasjão. Ele não tá tocando porra nenhuma. Você tá reparando? Não tem instrumento na mão dele. Ele tinha que entrar uma gaita e não tinha o que... Por isso, ele falou, maluco, vai lá e fica tipo fazendo assim, ó. E parece que ele tá tocando, mas meu, não cabe uma gaita aí dentro, tá vendo? A mão dele tá assim, ó. Não cabe uma gaita aí dentro. A gente tá tocando um apito. Desgraça. Não cabe a gaita aí dentro. Solta. Aí vai começar, hein, mano. Ave Maria, para aí, para aí. Isso é uma pessoa. Isso é uma pessoa. Ele não está de máscara. Não é máscara. Isso é um cara. Ave. Ave. Puta merda. Puta, mas o que faz com uma pessoa dessa? O que faz? Mano, tem que tacar fogo na cara e apagar com tamanco, tá ligado? Pra ver se melhora alguma coisa. Não é possível uma cara... Porque aí você começa a olhar. Tudo é ruim. A boca é ruim, o nariz é ruim, a orelha é ruim. Tem que ensinar escovação pra ele. O que que é? O Jesus gosta dele, tá ligado? Tem que ensinar escovação pra ele. Tem que ensinar escovar o dente. Menininho que, ó, come porcaria, vai dormir sem escovar o dente. Olha o que acontece, ó. Fica com o... Toca a fita cassete aberto, tá ligado? Olha lá. Mano, ele tem só um fiapo aqui, ó. Você tá vendo? Para aí, para aí, Cradion. Para aí. É um fiapinho de dente, cara. Não é que caiu o dente total. Caiu o dente, mas ficou tipo mais... Mano, é estranho essa porra, tá ligado? Ficou uma fiapa de dente nessa merda. Uma fiapa. Como é que ele morde as coisas, essas coisas aí? Porque você pega o chocolate mordido, você logo identifica os dois atacantes, tá ligado? Quando você faz assim, tipo numa trufa. Imagina a mordida desse maluco. Fica um estalactite, ele tem uma estalactite na boca, tá ligado? Tipo na caverna do diabo, que você... O nada, aí você não pode fazer o... Senão você sobe e esse estalactite entra no coco. Mano, ele tem uma estalaca dedo na dente. Ele é muito errado, cara. E o Jesse gosta muito dele, tá ligado? Isso me preocupa um pouco. Enfim, foda-se, solta. Porque isso vai piorar. Parece que é impossível. Aí, volta a esteiga, é boa, galera. Volta a esteiga aqui, ó. Para, não solta. Se fosse o Bonovox, se fosse o Di, se fosse... O Rob Williams, boa, meuzinho. Essas mina aqui... Não tem galã nesse mundo, né? Que merda. Essas mina aqui iam estar assim, ó. Tipo, virada para ele, tá ligado? Lá estariam aqui assim, ó. Repara que as mina nem olham para o cara. Cada uma dança olhando para cima, outra dança olhando para baixo. Nem a gorda olha para ele, tá ligado? Ninguém quer pegar esse desgraça. Que banda coloca um cara desse com vocalismo? Puta merda, solta. Olha lá, nenhuma mina olha para ele, tá ligado? Nenhuma. E quem vai olhar tem pesadelo com essa merda? Porque, meu, esse cara aqui, ele aprovou os pesadelos, tá ligado? Eu sou uma criança ver isso. Para! Ai, até arrepio, mano. Olha a cara desse... Pá! Pá! A hora... Meu, ele é um slot! Meu, vocês não sabem o que é essa porra. Assiste um filme chamado Gun... Assiste um filme chamado Gun... Vai no YouTube, eu alongo esse filme. Caralho, ele é um slot com cabelo e óculos escuros. O slot é um bicho louco, que quando eu tinha uns oito anos de idade, era o filme mais louco que tinha. E ele ficava assim, slot, quer chocolate, é chocolate. É o slot, olha, ele tá falando... Quer, 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 quer chocolate. Você acha que ele falando ia, ia, ia é ruim? Espera um minuto, solta. É ruim, ele falando ia, ia, ia. É ruim. Agora, olha aqui, ele vai falar. E aí, aí, é ruim. Mas espera. Vai ficar ruim agora, ó. O UUU é pior, cara. No UUU, ele levanta só aqui, tá ligado? Ele fica com isso aqui, levantado, ó. Olha isso, ó. Com uma estalactite de dente, mano. Olha o UUU, é muito pior, cara. Puta merda, ele é o cara mais feio que eu já vi na minha vida. Filha da puta, desgraçado, de feio, da porra. Deus me livre, é só você igual desse cara. Oh, 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 oh. Oh, oh.